Eita meu sertão, você mudou Tem internet, computador E pingo de ouro na praça O imbuzeiro virou senhor Sua fruta vai pro exterior Seu doutor, no meu sertão Não tem desgraça Nossa academia é mundial É estudo internacional É um soco pra ciência Nós somos referência O doutor, nossa música é faculdade Eita meu sertão, você mudou Tem internet, computador E pingo de ouro na praça O imbuzeiro virou senhor Sua fruta vai pro exterior Seu doutor, no meu sertão Não tem desgraça Nossa caatinga é mundial É estudo internacional É um soco pra ciência Nós somos referência Nosso povo é resistência Nosso povo é resistência Seu doutor, o sertão é consciência Nossa música é regional É universal É quem salva a humanidade É quem tem capacidade É quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é faculdade É quem tem capacidade É quem tem capacidade ла